Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a chefe Clara Guimarães, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Essa é uma receitinha retrô, mas eu tenho certeza que pode fazer sucesso no seu face-venda hoje. E essa é uma videoaula da Mago, nós vamos utilizar o desmoldante, as emulsões no sabor coco e baunilha e também as mangas descartáveis da Mago. E se você ainda não segue a Mago nas redes sociais, todas as redes da Mago estão como Mago Indústria. Pessoal, lá no meu Instagram tá cheio de receitas diferentes aqui do canal. Então se você ainda não me segue, vai lá, é arroba Clara Guimarães 46. Então agora bora lá pro nosso vídeo. Então esse aqui é o creme base, aqui eu tenho meio litro de leite. Vou dissolver 30 gramas de amido. São duas colheres de sopa, bem cheinha. Uma meia xícara de açúcar. E uma gema de ovo peneirada. Uma gema de ovo grande. Se o ovo for pequeno, duas gemas. Vai batendo assim. Só isso. Não passa a espátula embaixo, porque senão puxa o cheiro do ovo. E agora quatro gotas da emulsão sabor baunilha. A emulsão da Mago, diferente de uma essência, ela pode ir ao fogo. Vamos acender o fogo aqui e vamos mexendo até começar a engrossar. Seu creme vai engrossar dessa forma e aí você vai cozinhar por mais uns dois minutos. E aí já pode retirar do fogo. Só deixar esfriar agora. Fica assim, ó. Pronto. Depois de frio, meu recheio fica assim, ó. Um creme mais pesadinho. Eu posso usar ele só assim, mas eu quero acrescentar doce de leite nele. Aqui eu tenho mais ou menos umas 120 gramas. Ou você pode pôr doce de leite a gosto, só não deve utilizar ele puro. Já deixo aqui na manga descartável. Aqui a massa do bolo é bem simples, são 150 gramas de farinha. Vai ser tudo feito na mão mesmo. Uma xícara de açúcar, também 150 gramas. Uma colher de sobremesa de fermento em pó. Agora nós vamos colocar 100 ml de leite morno, 50 ml de óleo. Aquela clara de ovo que sobrou e mais um ovo inteiro. 5 gotas da emulsão sabor coco da Mago, porque eu vou fazer bolo de coco. E é só misturar tudo, tá pronta a massa. Aqui eu tenho uma assadeira 28 por 18, vou passar o desmoldante nela. Vamos despejar a massa aqui. E agora vamos aplicar o recheio. Então como é que eu faço aqui? Eu vou fazer fileiras, tá? De montinhos de recheio. Então eu só dou uma entradinha aqui, ó. E já aplico. É bem rápida a aplicação. Pronto, olha, usei todo o recheio. Aqui eu tenho 75 gramas de coco em flocos, que eu vou jogar aqui por cima. Então aqui poderia ser amendoim, poderia ser nozes, poderia ser amêndoa laminada, amêndoa picada, castanha do Pará, castanha de caju. Ou seja, né, use a sua criatividade, sua imaginação, que vai sair bolos incríveis. E pra ficar ainda mais gostoso, eu vou despejar alguns fios aqui de leite condensado, tá? Não vai nem metade de uma caixa, tá gente? Tipo um quarto só. É só pra enriquecer ainda mais essa história aqui. Corta bem fininho aqui, ó, pronto. Vamos levar ao forno médio em 180 graus, de 30 a 40 minutos, vai depender do seu forno. Bom pessoal, então o bolo saiu do forno, ele sai dessa forma aqui, mas você nunca deve cortar esse bolo quente, tá? Eu até aconselho sempre fazer de véspera, que é melhor. Então depois que ele estiver bem frio, daí eu vou cortar pra vocês verem como ficou. É bom até deixar na geladeira. Muito bem, meu bolo já tá aqui geladinho, tá pessoal? Então agora eu vou ensinar uma forma bem simples de vocês cortarem aqui pra ficar tudo do mesmo tamanho. Então tira aqui o tamanho do fundo da assadeira, vamos recortar isso aqui. Ó, pronto. Então é o seguinte, tá? Eu calculei aqui e eu acredito que se eu fizer dois pedaços aqui no comprimento e quatro aqui, vai dar um tamanho bom, tá? Então como é que eu faço? Eu divido ao meio aqui. Coloco aqui e já corto uma faixa, tá? Pronto, cortei o comprimento, agora eu vou tirar a largura aqui. E aí quero fazer quatro pedaços, então eu divido ao meio, eu dobro aqui no meio. E no meio novamente. Então por aqui eu já tenho noção de que tamanho vão ficar os pedaços, olha. Então eu coloco aqui, faço uma marquinha. E do outro lado também. Aí agora é só colocar a réguinha aqui e cortá-la. Pronto, gente, olha lá, pedaços cortados iguaizinhos rapidamente. Agora vamos ver como é que ficou aqui dentro? Na hora de tirar aqui o primeiro pedaço, bastante cuidado, viu? Porque ele já tá recheado, né, gente? Nossa, que coisa linda. Mostrando bem de pertinho aqui pra vocês como fica, olha que lindo. Olha, esse papel aqui é um papel que o pessoal costuma embalar trufão, né? A medida dele é 20 por 22. Pode ser papel alumínio também. Então é apenas uma sugestão, tá? Esse aqui. Já deixa a sua etiquetinha pronta, né? Então olha, você faz assim, fecha aqui, já passa um pedacinho de durex pra firmar bem aqui. Vamos dobrar aqui que nem um pacotinho de presente. Mais um durex. Coloca a sua etiquetinha aqui. E pode vender dessa forma, gente, ó. Então você pode também usar embalagens como essa, ó. Que é prática, né? Bem prática também. Porém o papel ele fica mais barato, tá? Fica mais em ponto. Pessoal, falando primeiramente da validade, a validade desse produto depois de embalado. Tem que armazenar embaladinho já, tá? É de dois dias fora da geladeira e quatro dias na geladeira. Em relação a custo, esse aqui eu gastei aproximadamente R$1,60 em cada pedaço pra produzir. E esse R$1,80 porque essa embalagem já ficou um pouquinho mais cara. A minha sugestão de venda é entre R$4 e R$5, dependendo aí da sua região. Esse custo que eu tô passando pra vocês já inclui a embalagem, já inclui os gastos adicionais. Gás, energia elétrica, etc. Eu cheguei nesse valor final, porém, dependendo da sua região, vai haver variação nesses valores. Então, galerinha, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Deixa like aí pra mim. Um beijo grande pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.